Meu nome é Marcos Duprá e eu sou professor e editor de cursos da Primeiros Acordes. Sou professor há mais de 25 anos, tendo atendido mais de 500 alunos individualmente e pelas nossas plataformas online e cursos em DVDs, muito mais de 4 mil alunos. Então, assim, pode ficar tranquilo porque metodologia nós temos aqui. Hoje em dia você encontra muito material de cavaquinho na internet. No entanto, muitas vezes não tem um método, não tem uma continuação. Esse material não está numa ordem adequada. Além disso, você muitas vezes tem dificuldade de encontrar uma escola que tenha um professor de cavaquinho, principalmente nas diversas cidades do Brasil, não é verdade? Então, o nosso curso é um curso que aborda desde o iniciante até o avançado. Então, você vai ter tanto a parte teórica quanto a parte prática. E sempre a parte prática vai ser trabalhada com a teoria, para que você realmente saiba o que e por que você está tocando. Primeiramente, eu vou tocar a canção para você ouvir como fica o arranjo, ok? Em seguida, eu mostro os detalhes. Sílaba 1 Sílaba 2 Sílaba 1 Sílaba 2 Todas as nossas aulas terão músicas de exemplo para você poder aplicar. Então, você não vai aprender apenas um material, você vai também aprender isso na prática, com uma música conhecida. O nosso curso tem uma duração de mais de 23 horas. Então, módulo iniciante 1, módulo iniciante 2, módulo iniciante 3, que é o ritmo e batidas, módulo intermediário, módulo avançado, onde você vai trabalhar também a parte de solos. Tudo isso num único curso, pagando apenas uma vez. Hoje em dia, você tem muito pouco tempo para estudar. Então, é muito importante que você consiga ganhar tempo. Às vezes, você tem que trabalhar o dia inteiro e você tem aquele tempinho à noite para poder dar uma estudada. Então, o acesso online vai facilitar. E o acesso é pelo tempo que você desejar, tá legal? Todos os módulos têm a apostila que você vai receber em PDF. Além disso, você também tem os playbacks, você tem o suporte pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Mas, o mais importante, o suporte no fórum do curso. Também temos aulas esporádicas para tirar dúvidas no nosso grupo do Facebook. O acesso ao curso será online. Você vai receber um e-mail, no máximo em um dia útil, tá? Porque, às vezes, pega aí um feriado, fica um pouquinho mais complicado para enviar o e-mail. Você está vendo aqui o valor do curso, o valor do curso completo, tá? Você pode pagar pelo Paypal, pelo PagSeguro. No PagSeguro, você tem a opção de cartão ou boleto. Você pode dividir em três vezes sem juros. No entanto, se você trabalhar com a Hotmart, né? Se você fizer o pagamento pela Hotmart, você não vai ter essa opção. Você quer ter uma noçãozinha de como funcionam as nossas aulas? Dá uma clicada no link aqui em cima, que você vai ver uma aula nossa gratuitamente para você ter a certeza na hora da compra do curso. Bom, se você ainda tem dúvida, você vai ver aí o nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Mas, se você já não tem dúvidas, está preparado para começar a tocar agora, então, chegou o momento. Basta clicar no botãozinho aqui embaixo. 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 Basta clicar no botãozinho aqui embaixo embaixo. Obrigado.